Olá gente amiga de Guarapuava, sou o deputado federal Zeca Dirceu. Eu nasci, cresci e ainda vivo no mesmo lugar. Moro há 44 anos na mesma rua, na mesma casa, na minha querida Cruzeiro do Oeste. Lugar onde iniciei minha vida política no movimento estudantil, na luta pela educação, ainda com 14 anos de idade e onde fui eleito duas vezes prefeito com uma gestão premiada. Quando me tornei deputado federal, cumpri a promessa de estar sempre aqui, presente no seu município. E todos os anos, sem exceção, encaminhei milhões em recursos que ajudaram a desenvolver a nossa indústria, agricultura, além de melhorar a saúde, educação e tantas outras áreas essenciais para a qualidade de vida da população. Em Brasília, nunca envergonhei ninguém, nunca me envolvi em malfeitos, nunca troquei de lado na hora das votações importantes. Já fiz muita coisa pelo seu município e quero fazer ainda mais. Com Lula presidente e Requião governador, vamos retomar os programas abandonados por Bolsonaro. Investir na capacitação e educação dos jovens e adultos, na infraestrutura urbana, rural e de transportes. Vamos pavimentar as estradas rurais, melhorar as rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, como também reduzir juros, ampliar linhas de crédito com prazos e carências adequadas, tanto para o campo como também para a cidade. Peço o seu voto para seguirmos com esse projeto e fazermos o Paraná e o Brasil feliz de novo. Para deputado federal, Zeca Dirceu, vote 13-10. Governador e presidente é Lula lá e Requião aqui, vote 13. 13-10 é Zeca, o Zeca é Lula, o Lula é Zeca. Zeca Dirceu é federal.